Boas pessoal aqui que eu falei RNF2 e pessoal, estamos aqui com mais um vídeo de Racing Revolts. Pessoal, eu estou aqui com uma McLaren F1 GTR. Olhem para isto, este carro é lindo. Olhem para isto, este carro é lindo. Eu não tenho palavras para descrever este carro. Fome. Este é o meu primeiro carro com a CR3. Nunca tive um carro classe R3. Este carro também é um dos mais rápidos do jogo. Vamos aqui só no multiplayer fazer umas corridas para eu vos mostrar mais sobre o carro. Este carro como eu vos disse é o meu primeiro carro R3. Já ouvi dizer que este carro anda bem. No máximo. Vamos aqui só desligar os buços. Vamos aqui. Desafiar aqui... isto. Não dá. Vamos aqui desafiar este BMW. Este carro é este. Pessoal, eu adoro este carro. As mudanças têm que ser todas... Mesmo na última coisa... Ele está a recusar, não sei porquê. Eu estou a 50. Mas ok. Eu não sou Lobby Jumper. Por favor aceitem. Não faço mal a ninguém. Só quero fazer uma corrida. Olha lá. Vamos aqui neste. Tentar ganhar alguma coisa. Não. Não. Não metas pingos. Eu não quero pingos. Vá lá. Sei que tu me ganha. Ok. Vem. Bora. Também não me importo perder. Sem. Ok. Perdi. Mas não tem mal. Ok. Pessoal. Era basicamente só isto que eu vos queria mostrar. Este carro 101 nas caixas de prata. Eu adoro este carro. O meu primeiro carro R3. Pessoal. Espero que tenham gostado. Subscrevam. Deixem o vosso like. Comentem o que querem saber sobre o jogo. E mais informações do canal. Espero que tenham gostado do vídeo. Subscrevam. Deixem o like. Fui.